Como mudar? Quem pode ver minhas publicações no Facebook, a gente vai aprender nesse vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. E desse vídeo pessoal, é um vídeo muito rápido e muito simples de como você né, poder escolher quem pode ver suas publicações no Facebook. Então pessoal, se já curtiu o tema do vídeo de hoje, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, se é noob por aqui e ative o sininho das notificações. Então pessoal, vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu vou entrar aqui no meu Facebook e aqui em cima, no que você está pensando né, eu vou criar aqui uma publicação pessoal. Aqui você pode colocar qualquer coisa, vou colocar boa noite. E aqui pessoal, muita gente não sei se sabe ou não, mas tá vendo pessoal aqui em cima ó, aqui abaixo do meu nome tem aqui a palavra público, entendeu pessoal? Então significa que se eu compartilhar essa publicação no meu Facebook, todas as pessoas podem ver isso pessoal, inclusive pessoas que não são meus amigos. Então pessoal, a dica é, você pode clicar aqui ó, na setinha e está escolhendo aqui ó, você coloca aqui em bem mais. E quando você for né, publicar uma né, uma publicação no seu Facebook, você pode escolher a pessoal ó, você pode ter em 5 opções. Que a primeira né, que é público né, você pode colocar pra todo mundo ver, inclusive pessoas que não são seus amigos. Você também tem a opção ó, amigos aqui abaixo ó, que são apenas seus amigos do Facebook, pode ver aquela publicação. E também pessoal, tem aqui ó, a terceira opção que são amigos né, amigos, excetos né. E aqui você pode escolher amigos e colocar excetos, que significa que você pode escolher entre aqueles amigos, alguns que você não queira que veja aquela publicação pessoal. E a quarta opção é amigos específicos, especialmente então, aqueles amigos que você escolher, podem ver aquela publicação. E a última opção é somente você, então significa que ninguém vai ver aquela publicação, apenas você pessoal. Então, essa dica é muito importante né, de privacidade né, se você né, tem o seu Facebook e né, pode ter essas 5 opções para escolher. Público, amigos, amigos, exceto alguns amigos né, amigos específicos e somente eu. Você escolhe aqui e concluir, pronto pessoal, aqui você selecionar, vai ficar na sua publicação pessoal. Então, a dica de hoje é essa, se curtiu o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, valeu pessoal.